Olá pessoal, boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim, viu? Com muita, muita saudade de todos vocês. Olha só, tô passando aqui pra deixar um recadinho. Continue ligadinho no aplicativo da escola. Ele tem sido o nosso meio de comunicação, não é verdade? Pois é, e durante todo esse período, ele será a nossa ponte. Por ele enviaremos aula, atividade, blocos de estudos e outras coisas, tá? Estamos preparando tudo com muito carinho pra vocês. Estamos criando alternativas para não perdermos nossa rotina de estudos. Por isso, eu e a professora Jaqueline Chaves estamos elaborando materiais para que vocês possam aproveitá-los da melhor forma possível. Continue dedicando aos estudos. Creio que breve, breve, tudo isso passará e voltaremos a nos encontrar pessoalmente, tá? Enquanto isso, ligadinhos aqui, por favor, ok? Beijo grande! Não se esqueçam dos cuidados, tá bom? Tchau!